Movendo a que espira ou sai Pequenki com grau Tchututu Tchutururu I'll stay in one place Tchugutu Tchugutu Tchutu Fala aí galera, tudo bem? Isso aqui Ken, fala mais uma vez do Xarex Toda vez um vídeo número pra vocês E hoje depois de tentar mais de 50 mil vezes Ou de 30 mil vezes, olha lá essa porra dessa intro Vamos tentar gravar esse bagulho Aqui que a porra do DC Hoje tá sinistro Tá um bagulho louco pivete E vamos que vamos essa porra aí, se eu sair negativo Nesse caralho eu vou deixar desse jeito Se eu peitar eu vou deixar desse jeito E fudeu nessa desgraça Porque tá difícil gravar essa porra E já vou pegando aqui um caracol Porra esse bicho é hack Esse bicho infelizmente ele é hack Não tem como ele deixar Só vou subir aqui em cima Só pra marotar Tô dizendo que esse maluco é hack, rapaz Esse maluco é hack, rapaz Que que cê fela da puta, rapaz Usando hack da Gameplay do Xarex Merece um kick Pau no seu cu, filha da puta Cadê, 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 cadê Aí, pegou o coxinho e se fudeu, velho Toma aí, ó, chupa e só pra aí, velho Só pra aí, leque Me arrancou um bom life de HP Deixa eu ver se não tem ninguém aqui Deixa eu ver se não tem ninguém aqui Eu acho que aqui é minha base, eu sei lá Será? Não é minha base Opa, já tem leque aqui Botando minha carinha aqui Pra se a gente consegue vesgar o game Não consegui Nossa, tem um snipes Vamos voltar pra cá Nesse arrui, velho Ainda dá pra que esse filho da puta Tô aqui na base, né Aqui, ó, um aqui Um aqui O cara me peitou ali, velho Como é isso aí? Aí, um salve pro... Velho, nem sabia que tava aqui Foi o Carter e o Leg ali Eu só me lembro desses caras Que eles tão na sala Que eles tão me seguindo Tô tentando avacar a porra do meu frag Já vi que tá difícil Tome uma bala Tome duas balas Lindo Reden Chubes O cara passou no lado Tem coxa Tem lado Tem... Ah, vai se fuder, velho Vai se fuder, velho Tem condições Cadê o time ali, velho? O time de invasão, cacete Ah, vai se fuder, velho Ó a granada que os caras Tentou me dar ali, velho Toma, desgraça Ô, velho Passou um cara ali, porra Aí, boa Boa, pivetão Vamo... Vamo me bater com todo esse bagulho aí, velho Desse eu vou dar puta Eu dominar não, hein Toma aí, ó Toma Reden Chubes Para de pescar, ô imundo Aí, morreu, e morreu Tem outro, cadê ele? Ele não apareceu Esse bicho aqui é... Porra, tá rouba a camp E o filho da puta Entra de doze Ah, vai se fuder Quanto é que eu vou freg? Seis barra quatro Uma merda Tudo um rabanho de filha da puta Embaixando Ai, meu Deus Ai, meu Deus Capitou todo mundo ali, hein Ó o menino peita tudo Cara, tá sofrendo aqui Tá sofrendo bullying Vamo ajudar o garoto Morreu Toma HS Ah, jogou a granada aqui na casinha Uma homossexual Vamo pra cá Tome nas orelha Ou você vai ficar... Cadê o maluco, velho? Tome na orelha Não deu pra matar aquele dali Opa, vem a barca ali, hein Dei só a granadinha passar Que eu vou tentar dar um raio de chuvas Já foi granadinha ali A gente corre Teve granada A gente tira o corpo, velho Tessa é a manha Meu Deus Um peito Vai se fuder, velho Fica num toma HS, velho Tome, viado Fica aí Nossa, tirei helmet Tirei helmet Daquele dali Ah, você é o de 12, né Inscruto O cara ali Dá 9, 9, 9, 9 Não é eu que ele tá quicando Eu tô 11 barra 5 Um frag Não, tá Tá mais ou menos Mais ou menos Mas vai ser esse mesmo Que vocês vão ver no final do vídeo Ai, granada Vai se fuder, velho Vai se fuder vocês, hein Vai, eu tô com medo de ir aqui Tem um filho da puta aqui, velho Não teve Ah, que delícia Eu vou correr aqui pro cantinho Não teve Não teve ninguém Cadê, 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 cadê Dá uns cove aí, porra Tomando em Reden Churves Team Reden Churves E tomei um peito depois ali O cara tá falando assim HS 96% de HS Clica Porque é gay Racista Isso aí Filha da puta Pau no cu Chupador de piroca O cara tá chorando Pra minha estrupadora de alma, velho Olha lá, velho Porra é essa, tio Toma aí Na boca Opa Vai vir nega aqui Eu sei, eu sinto Não Lupapa, velho Lupapa, velho Lupapa, velho Lupapa, velho Lupapa, velho Laca de cê Vou dar o cover Cover, mim Vai se foder Filha da puta Meu pau Tem HS99 E não errar Que barril Barril Vamos embora, gente É Não, vai se foder Além do possível de eu matar Aí, boa, pivete Nice 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 Pepeca Redenjuvens Tome HS Eita Eu cliquei com o mouse errado Você viu A mira puxou 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 Vamos embora Essa desgraça Ah, você quer Não é safada Opa Não Eu ia cagar No cara de trás Eu ia cagar Eu ia cagar Mas não deu Vamos embora Essa porra Não Tomei de ser Só tá faltando Dois minutos Eu tô feliz Eu tô feliz Então 18 barra 8 Essa porra Acho que Não Não tô mandando Só tô mandando No meio da partida Essa desgraça O pau no cu do primo Tava me chamando de hack Mó viadão Quer dizer Aqui Tava gravando Aí, ó Aí, então O cara tá ali Me chamando de hack Até hoje Nessa piroca Vamos dar um Alt 1 Alt 2 Alt 3 Aí Toma um Alt 4 Aí Toma um Alt 5 Foda-se Aí, tá ligado Porque tem que ser Assim barrendo Nesse caralho Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Dá aquele like Aí pra fortalecer A parada A gente tá junto É nóis É É Quem Você que já é inscrito Valeu Você que não é inscrito Se inscreve aí Pra você não perder Cadê Digitou ali Gayla Aquele Arroba Bolinha Pra você não perder Nenhum vídeo Que eu postar Aí Tá ligado Adiciona no facebook Curte a nossa fanpage E É nóis É Eu vou gostar de pedir Gostaria de pedir Pra vocês Também Que compartilhassem o vídeo Tá ligado Vocês vão estar ajudando Pra caralho Vai estar fortalecendo E vai estar Espalhando a nossa parada Tá ligado Eu fico feliz Pra caralho Quando eu vejo Você compartilhar Essa porra É nóis Fica o Deus E até a próxima Fui